Eu vou fazer a injeção agora, a injeção muscular, ela vai ser na glútea região do glúteo maior e essa injeção ela tem que ser aplicada, deve ser aplicada até que vencer. O que é isso? Eu vou utilizar a minha mão para esticar a pele e manipular os tecidos para colocar essa medicação dentro do músculo dela e evitar irritabilidade no exterior. Como eu vou fazer isso? Eu, com técnica sétima, preparei a medicação, aqui eu não vou tirar nada, né, obviamente, porque não convém. Eu vou localizar a região doce brúteo dela, posso? Vou abaixar aqui, mostrar? Olha só, pessoal, a gente tem que localizar a espinha hemíaca, a ponta da espinha hemíaca e o trocante maior aqui. Eu localizei essas duas partes, eu traço uma linha imaginária entre essas duas partes, divido em quatro quadrantes o glúteo dela. Eu vou usar o quadrante superior do externo. Dividi aqui e aqui e agora eu vou fazer a aplicação. Eu faço a injeção do local, viro o bisel voltar no caminho e seguro o algodãozinho com o dedo. Ou eu posso fazer uma prega, ou eu posso fazer a técnica em Z. A técnica em Z consiste em esticar lateralmente esse tecido aqui, aplicar a injeção, aspirar com esse polegar e injetar. Depois de injetado, eu espero dez segundos com a injeção no local. Depois de injetado, depois desses dez segundos, eu, ainda com a pele esticada, retiro, cubro o local e está pronto. Já está feito, vai a injeção. É isso aí. Cuidado com a largura, depois está, não fique manipulando a largura para cima, e recebe para baixo, e descarte no local adequado, e vou buscar. Só isso. Pode apertar? Pode.